Senhores, está aí. Aqui é a Avenida Imperador, com Domingos Olímpio. Hoje, 22 de novembro, o ano terminando, a Avenida Nova. Avenida Nova, uma das avenidas mais novas aqui de Fortaleza é essa aqui. E está aqui o risco para os motoqueiros, para os ciclistas, para os motoristas, para os pedestres. E eu fiz a minha parte. Esses ferros de ponta estavam dentro do buraco, conforme eu provei, na iminência de matar alguém. E eu retirei, fiz a minha parte. Agora, como hoje é sábado, amanhã é domingo, a prefeitura não está nem aí para você, então não vai passar ninguém aqui para sinalizar, né, prefeito? Porque não tem ninguém de plantão para colocar aqui uma placa, pelo menos para evitar que as pessoas morram. Mas eu fiz a minha parte. Eu sei que vai ter gente que vai defender a prefeitura, o governo do estado, a Cagesse, seja lá quem diabo for, vai dizer que eu sou candidato. Eu não sou candidato, eu sou cidadão. Eu sou cidadão, eu não sou candidato. Agora o que eu vejo aqui, senhores, é a falta de postura, a falta de compromisso público, o desprezo pela população, pelos motoristas que pagam IPVA, os motociclistas, os pedestres, os comerciantes aqui da área. Imagina aí quanto de imposto uma empresa dessa que não paga, Silca, Chevrolet. Imagina aí quanto de imposto não se paga, né? Imagina essa outra empresa aqui, colégio ali, outra empresa aqui. Imagina a Associação dos Caros e Soldados Militários do Estado do Ceará. Aí não paga imposto não, mas está aqui vizinho. Imagina quanto de imposto não se paga nessa cidade para você ter que engolir uma coisa dessa aqui. Então, tem alguma coisa errada ou muita coisa errada. E eu lamento que o povo brasileiro seja tão pacífico a ponto de tolerar esse tipo de coisa e não vir para cá para as ruas. Isso aqui era para haver uma manifestação aqui em defesa da vida. Eu vou continuar perguntando, protestando e perguntando. Prefeito, o que diabo é isso? Porque o buraco pode ser da Cagesse. Mas a cidade é de responsabilidade de vossa excelência. Então, está aí. Olha aí o ciclista passando, o motor ciclista. Então, um verdadeiro abuso, um verdadeiro absurdo. Está aí o buraco dos chifres. Obrigado.